Salve, salve, salvação! Vambora aqui, né? Agora regi a apresentação oficial ou a entrevista coletiva, a primeira entrevista coletiva do Vitor Pereira como novo técnico do Flamengo, né? Intervista coletiva aqui que todo mundo queria assistir. Qual é a desculpa, né? Eu vou me dizer sem interagem porque ele vai falar se eu era sogra ou não, entendeu? O que ele vai falar. Todo mundo tá curioso pra assistir, então vambora regi aqui. Intervista coletiva do Vitor Pereira. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal. Quero saber a tua opinião também aqui nos comentários, o que tu achou. Créditos ao canal FalaTV, link na descrição como créditos. E vambora pro vídeo, tamo junto! Aproveitar para desejar um bom ano, um bom ano, um ano de bom futebol. Agradecer a confiança, agradecer a aposta, ir atribuir com compromisso, atribuir com dedicação, que é o que fiz por todos os clubes por onde tenho passado. Com este grande desafio, este grande desafio que me foi lançado por um clube na dimensão do Flamengo, com um ano com muitos títulos em disputa, quer dizer que é um desafio profissional muito grande e que é com muita honra, com responsabilidade, com compromisso total, que aceitamos eu e a minha equipa técnica com muito orgulho. E, portanto, o meu agradecimento pela confiança e vamos trabalhar, vamos trabalhar forte, vamos trabalhar para conseguirmos grandes vitórias este ano. Agora a gente tem entrega aí da camisa para o Vitor Pereira, também a foto oficial. E só lembrando que o Vitor Pereira tem 54 anos, jogou futebol também, inclusive, foi volante, jogou por 10 anos, formado em educação física. Como o Marcos de Brás falou, foi campeão português, campeão também grego. E a gente, dentro de instantes, vai começar a nossa coletiva de imprensa. A primeira pergunta vai ser até já do sócio-torcedor, mas, enquanto isso, a gente vai tirar nossas fotos. Vai aguardar o momento que o Vitor Pereira está mostrando aqui o cartão também de sócio. Obrigado. Obrigado. Então, esse é o momento aí que o Vitor Pereira, oficialmente, é o novo técnico do Flamengo, e a primeira pergunta da nossa coletiva vai ser do Rafael Friseiro, sócio-torcedor do Flamengo. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde a todos. Feliz Ano Novo para todo mundo. Muito obrigado. O Vitor Pereira, do Nação Ombro Negro, sócio-torcedor. Em nome da nação, te desejo boa vinda. É isso que a gente deseja, que é a torcida ombro-negra, a maior torcida do país, a maior torcida do mundo. Você é conhecido por times com grandes posses de bola, marcação e pressão na zaga adversária. E isso foi uma característica muito marcante que a gente teve, principalmente do seu compatriota, o Jorge Jesus. Você pretende manter esse estilo de jogo, principalmente com o Flamengo, no ano passado, tendo dois atacantes, com o Gabigol e Pedro, atuando juntos? Boa sorte. Muito obrigado. É assim, fundamentalmente, o que pretendemos juntos, e foi também um dos motivos que me convenceu a aceitar este desafio, é a qualidade do elenco, não é? Um elenco com qualidade, uma estrutura de altíssimo nível, que nos permite trabalhar com todas as condições. O que pretendemos é criar juntos um jogo que seja um jogo atrativo, que seja um jogo que os jogadores desfrutem, que tenham alegria no seu jogo e que os adeptos também, que entusiasmem os adeptos, a grande torcida, que de facto, 42 milhões de torcedores é muita gente, é muita paixão junto. Vitor, aqui, Luana Trindade, repórter da Flá TV. Aproveitar esse espaço para você esclarecer algumas coisas, principalmente em relação à sua saída do clube anterior, e também como é que foram as negociações aqui para você vir aqui comandar o Flamengo. Sim, vou aproveitar a oportunidade para, porque tive calado este tempo todo, não é? Muito sedice, muitas críticas, muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece, porque há afirmações que de facto... Mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu a conheço a verdade, só eu a conheço mais ninguém, mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil, há um ano, essencialmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite, e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano, decidimos vir um ano ao Brasil, um ano, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não, e por isso assinámos um ano, um ano de contrato, não dois, não três, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma, como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive, no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, com até o último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque, infelizmente, infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem, infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora, que lida com uma situação familiar, é uma situação séria, séria, e a minha família lida com essa situação. E, por isso, pelo desgaste, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto foi, e isto, na minha cabeça, foi sempre muito claro, muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão, a minha decisão seria regressar a Portugal. Acaba, e isto, e prova disso, é que eu, dois dias antes, dois dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação que o grande motivo para eu ir embora era o motivo familiar. E eu, dois dias antes, fiz essa declaração, porque, de facto, na minha cabeça, era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de tudo o que andam para aí a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois, ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem, que nunca me tinha passado pela cabeça, nunca me tinha passado pela cabeça e ficar no Brasil, surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque, de facto, a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão, o Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, de muita, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha o problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, duas conversas, três conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação, podíamos lidar com a situação de saúde que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que, de facto, o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu, a partir daí, tive que tomar uma decisão e foi uma decisão, e é tão verdade isto que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque, de facto, nós vínhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano e depois eu, eu, e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim, se fiquei a dever a alguma coisa, foi à minha esposa. Portanto, não devo mais nada a ninguém, não fiquei, dei tudo de mim, dei tudo de mim, trabalhei sério, como o meu staff trabalhou. Esta conversa do staff não ter vindo porque não concordou, não, não vieram porque cada um de nós tem o seu, o seu contexto familiar para resolver. Eles não conseguiram resolver, não vieram, vieram outros, me vão acompanhar, e com dedicação, a mesma dedicação que tive no clube anterior, é a dedicação, agradecendo, agradecendo, reparem, agradecendo a forma como fui tratado, como fui tratado, a forma como fui tratado por toda a gente, por toda a gente agora. E eu retribuí com esforço, dedicação, compromisso. Portanto, não fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente, à minha família. E aqui estou, aqui estou com alegria, pronto a agarrar este projeto, que do ponto de vista profissional, é um projeto que me alicia, é um projeto que me alicia, porque eu sou, eu gosto de competir, competir para ganhar, para ganhar competições, e eu vim para o Brasil para somar títulos, e quase que somava, o ano passado quase que somávamos, não somávamos, mas este é um projeto, que do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, só se eu fosse maluco, é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo, é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer, do ponto de vista profissional. Certo? Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que foi mau caráter, não sei, porque eu nunca, nunca na minha vida me chamaram, me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso, portanto, isto é a verdade, isto é a verdade, quem disser o contrário, está a mentir. Gente, nós vamos abrir para as perguntas da imprensa, o Sr. Vitor não falará mais sobre esse assunto, esse assunto já foi esclarecido, agora a assessoria informando aqui que o Vitor já falou sobre esse assunto, da questão do Flamengo barra Corinthians, e agora a gente vai abrir para as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes, é difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano, ele sentiu como uma traição, e também o Duílio chegou a te amar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar, não está resolvida, ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara, eles sabiam isso por você? Obrigada. Vitor, aqui, Monique Danello, TNT Esporte, seja bem-vindo. O torcedor tem muita expectativa para essa temporada, porque logo no início tem um Mundial de Clubes, que é um desejo, especialmente dessa nova geração de torcedores, que não viu o Flamengo conquistar o Mundial com o Zico. Queria que você falasse um pouco do planejamento para esse início de ano, você não tem tanto tempo assim até o Mundial, a ideia é aproveitar alguma coisa de estrutura de time, que ficou da última temporada, é um elenco que já se conhece muito bem. Quais são os seus planos para esse Mundial especialmente, em preço possível o confronto com o Real Madrid? Mas primeiro temos que ganhar o jogo, o primeiro jogo, não é? Estou para lá chegar. E temos que nos focar essencialmente nisso, não é? Que vem antes. Antes temos a Supercopa também. É assim, um trabalho bem feito, um trabalho bem feito com títulos no ano anterior, não tenho dúvidas. cada treinador tem o seu... tem a sua forma de... gosta de um jogo, cada treinador tem a sua ideia de jogo bem definida. Agora, a ideia de jogo tem que ser criada muito em função da qualidade dos jogadores. Portanto, das características dos jogadores que temos à disposição. e eu... uma das razões fortes foi a forma como apresentaram o projeto, a forma ambiciosa como apresentaram o projeto, foi uma das razões de eu perceber que, de facto, isto era um projeto que eu tinha que agarrar, e a qualidade do plantel, a qualidade do elenco. A qualidade do elenco é agora, é construir um jogo com uma identidade que tem que ser... que é jogado pelos jogadores, não é jogado por mim, não é jogado pelo meu staff, é... vai ser jogada pelos jogadores, portanto, se vai ser jogada pelos jogadores que têm determinadas qualidades, aquilo que nós temos que cozinhar é um jogo que os... que os ligue e que os... que os liberte ou que os permita expressar as suas... 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 as suas características e, ao mesmo tempo, um jogo consistente. Portanto, o que é... que é aquilo que nós vamos tentar. temos pouco tempo, mas temos a experiência tanto... tanto a equipa, tanto os jogadores, a maioria deles, como... como a equipa técnica têm a experiência para, num curto espaço de tempo, ir agilizando essa forma de jogar. Vitor, boa tarde. Diego Morales, da TV Globo. Já que você falou de tempo e também falou muito de intensidade de trabalho, você teve pouquíssimo tempo ainda de Flamengo, né, vai dar aqui, pouco mais de 24 horas. Chegou ontem de manhã, conheceu todo o centro de treinamento, os jogadores, depois de conhecer o centro de treinamento já comandou uma atividade, hoje está aqui, sendo apresentado oficialmente. Você é um cara muito intenso e já tem uma decisão nesse mês, em janeiro, a Supercopa contra o Palmeiras. E eu queria que você pudesse falar sobre esse jogo, que é um jogo importante também já para começar com o pé direito. É assim, primeiro temos que construir o que é que já começamos a fazer. Os primeiros dias, os primeiros dias foi um bocadinho para dar condição para que hoje começasse o nosso trabalho tático. Começamos ontem, ontem e hoje já começamos o nosso trabalho tático, a ligar os jogadores, ligar os jogadores com as ideias, alinharmos as nossas ideias, com as qualidades deles e as nossas ideias em termos de jogo. Portanto, e perceber se os jogadores se sentem confortáveis e fazendo crescer esta ideia de jogo. Portanto, sabemos que o tempo não é muito, mas também temos experiência mais do que suficiente para sermos objetivos, para sermos objetivos, para não perdermos muito tempo com coisas que são secundárias, não é? Ir direto aos comportamentos que pretendemos. Portanto, a vantagem é essa e a vantagem também de eu não estar pela primeira vez no Brasil. Eu confesso, já disse isso mais do que uma vez, que quando cheguei conhecia muito pouco do Campeonato Brasileiro, conhecia muito mais jogadores, via o Campeonato Brasileiro para ver jogadores, para analisar jogadores, mas hoje tenho um conhecimento do Campeonato e dos jogadores do Flamengo muito mais aprofundado. Oi, Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Ricardo Lai, Grupo Globo. Como é que é chegar no Flamengo onde o seu compatriota, o seu colega de profissão, Jorge Jesus, fez história aqui e no ano passado ele chegou a dizer que você era o melhor técnico atuando, comandando no Brasil. Como é que é vir para um clube onde o Jorge Jesus fez história, ter esse elogio e amizade que você tem com ele? É engraçado que eu estou no Flamengo e ele está no Fenerbahçe. Eu vim do Fenerbahçe para o Brasil e ele foi para lá e agora vim para o Flamengo. Jogamos muitas vezes, sabem que defrontei muitas vezes o Jorge, muitas vezes, e fomos durante dois anos, durante dois anos, eu no Porto e ele no Benfica, tivemos uma relação assim um bocadinho para o... um bocadinho para o... para o chispado, andamos sempre ali, aquilo andava sempre ali no limite do... engraçado que depois de termos disputado esses dois campeonatos entre nós, com o Benfica muito forte e com o Porto também muito forte, quase sem derrota nenhuma ao longo de duas épocas, perdemos só um jogo no campeonato português, acabamos depois por desenvolver uma certa amizade porque é assim, porque os treinadores eu cada vez admiro mais os treinadores, seja que treinador for, porque isto é... muitas vezes nós representamos um papel e no fundo não somos assim, não somos... nós parece que desenvolvemos esta agressividade que às vezes as pessoas confundem com arrogância, mas é... muitas vezes é uma forma também... a tensão, a tensão, a pressão sobre nós é tão grande que nos tornamos quase um duplo de nós próprios, não é? Em que somos muito agressivos quando estamos no trabalho, quando estamos a trabalhar dentro do campo ou... e ele é um bocadinho como eu, tem um bocadinho esta... esta emotividade que eu também tenho junto ao... junto ao relvado, no treino, no... e depois fora dele somos pessoas diferentes, portanto, essa amizade é uma amizade que eu... que eu... que eu... que eu aprecio, não é? Eu aprecio. O que ele disse, o que ele disse isso é muito relativo, não é? Essa apreciação do treinador que é melhor que o outro, isso é tudo muito relativo, muito relativo. Vitor, aqui em frente, Renan Moura da Rádio Globo CBN, você é o quarto técnico estrangeiro entre sete treinadores contratados pela gestão do presidente Rodolfo Landim. Queria saber, depois de um ano, se você percebe que a escola europeia tem uma diferença, uma disparidade muito grande em relação à escola brasileira. O que de pontos positivos você consegue apontar também entre os treinadores brasileiros, depois de um ano aqui atuando no país, trabalhando no país, em meio a essa discussão que existe entre um técnico estrangeiro como algo inédito até à frente da seleção brasileira? Obrigado. Assim, para mim, os técnicos não têm a nacionalidade, não têm a nacionalidade. A questão é não têm idade, também não têm idade, porque eu, porque é competência, é competência. E há muitos técnicos brasileiros competentes. Eu, para mim, foi uma surpresa grande, porque, não é surpresa, porque não acreditasse que houvessem bons técnicos, bons trabalhos no Brasil. É porque não seguia com essa atenção toda, do ponto de vista tático, o campeonato brasileiro. Agora, há uma diversidade tática muito grande, uma diversidade tática muito grande, por isso é que este campeonato, para além do calendário, se torna muito complicado, porque as equipas jogam de forma diferente, têm uma abordagem diferente no jogo e depois, condimentado com isto, os jogadores de muita qualidade técnica. Quero dizer que a partilha de conhecimento do treinador brasileiro com o treinador estrangeiro, para mim, isso foi o que aconteceu em Inglaterra. Inglaterra tinha um jogo tipificado, um jogo típico, padronizado, e quando os jogadores estrangeiros começaram a partilhar também as suas ideias, quando o mercado abriu, o jogo evoluiu de uma forma rápida e hoje o campeonato inglese é um campeonato diversificado e com uma qualidade altíssima. Portanto, eu para mim, nós, como Portugal, eu fui agora a Portugal e, por exemplo, vi muito brasileiro, muito brasileiro, aqui há um ano ou há dois anos, eu ando por fora, eu não via, eu agora vejo brasileiros em todo lado, em todo lado, em todo lado, a trabalhar, portanto, isto é um mundo, o mundo está assim e a partilha de conhecimentos, nós só temos a ganhar com a partilha de conhecimentos, eu vou evoluir com os treinadores brasileiros, como os estrangeiros de uma maneira geral vão evoluir com os treinadores brasileiros e acredito que os treinadores brasileiros também tenham alguma coisa a acrescentar com a nossa partilha. Vitor, aqui à sua direita, Gustavo Henrique, o único título que a gestão do presidente Rodolfo Landim não conquistou foi do Mundial e é um título muito aguardado por toda a torcida do Flamengo, até porque na história em apenas uma oportunidade chegamos lá. A minha pergunta é a seguinte, daqui a dois meses a disputa praticamente, pouco menos até, e tem um rival muito direto do Flamengo que é o Palmeiras numa outra decisão. é possível para essas competições logo agora de cara você dar 100% de identidade ao time ou você vai dar sequência ao trabalho do técnico do Orival Júnior? Como eu já referi anteriormente, é assim, o trabalho foi um trabalho bem feito, um trabalho com títulos e eu não vou chegar e não vou agora pintar a casa de novo, não vou pintar a casa de novo, vou pintando nas cores que eu quero à minha maneira, à nossa maneira, em termos, quando eu digo eu, digo a minha equipa técnica vamos pintando com as cores que queremos, vamos pintando divisão por divisão, não é? E para a casa ficar construída da nossa forma leva algum tempo, mas, como eu também referi há pouco, a minha experiência permite-me ir diretamente aos comportamentos, sem perder muito tempo e eles já começaram a perceber, já começamos a alinhar-nos com, alinhar-nos todas as mesmas ideias, que é isso que eu pretendo fazer durante estes próximos, estas próximas semanas e só poderei responder essa pergunta quando já estivermos próximos do jogo com o Palmeiras. Vitor, aqui, Isabelle Costa, Paparazzo Bruneiro. Queria te perguntar porque o elenco do Flamengo tem muitos jogadores, que são jogadores de Copa do Mundo, jogadores que já conquistaram muitos títulos, inclusive, aqui no Flamengo e recentemente o Dorival tinha conseguido colocar o Pedro e Gabigol para jogarem juntos. E existem também outras posições que tem atletas que disputam, por exemplo, agora com a chegada do Gerson. Queria que você pudesse falar como pretende lidar com essa situação de muitos jogadores estrelas, vamos dizer assim, e também com a competição, a disputa entre esses atletas. Obrigada. Normalmente, o que caracteriza este tipo de jogador, o jogador com este perfil, é a ambição. A ambição. Eu já trabalhei vários níveis de jogadores na minha carreira e a grande diferença entre uns e outros é esta capacidade de manter a ambição, mesmo depois de ganhar muita coisa. mesmo depois de ganhar muitos títulos. E outro aspecto é a competitividade. Eles mantêm um nível competitivo durante muitos anos até ao final das suas carreiras. Portanto, essa competição vai de certeza absoluta. Quem vai beneficiar com ela será o Flamengo. Mas está por aqui a Bicolim e tem que jogar juntos? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Eles já provaram isso. Já provaram isso e ganharam títulos jogando assim. Portanto, por que não? Então é isso aí, nação. Eu trouxe a entrevista coletiva ou a apresentação do Vitor Pereira no Flamengo, a primeira entrevista coletiva dele como treinador do Flamengo. Eu vou dar uma nota para essa entrevista coletiva do Vitor Pereira. Uma nota 8. Eu percebi, não sei se foi impressão minha ou vocês perceberam isso também. eu percebi que quando ele começou a falar da sogra, ele não tocou em sogra, ele só tocou em problemas pessoais, né? Ele só falou problemas pessoais, sei lá o que, ele ficou nervoso naquele ponto ali. Minha visão, que naquele ponto ali, quando ele começou a mencionar a falar sogra, essas coisas que foi um discurso longo, ele começou a ficar nervoso e começou a travar. Em qual sentido? De um descanso, de uma frase para outra, foi muito longo. Exemplo, ah, minha sogra veio para o Brasil, mas ela vai voltar. O exemplo, entendeu? Então, entre uma frase e outra, ficou muito longo. E essa foi minha impressão, porque ele ficou meio nervoso nesse ponto aí, quando ele começou a falar sobre sogra, problemas pessoais, porque ele veio, sei lá o que, auxiliar, não veio. Esse foi o meu ponto. Mas depois, foi normal. Só foi isso que eu percebi, não sou dono da verdade, mas isso que eu acabei percebendo na minha visão. Quero saber a tua opinião, o que tu achou dessa fala do Vitor Pereira na sua primeira apresentação no Flamengo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o seu like também ajuda bastante. É isso aí, vamos embora. Espero que o Vitor Pereira ganhe muitos títulos no Flamengo. Seja muito bem-vindo, Vitor Pereira, é nóis e que tu faça a nação muito feliz. Valeu, galera, tamo junto. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Tua opinião. Valeu!